Eu queria dar uma aquecida. E aí, bora fazer uma aposta? Sem perder, eu limpo a pé. Hum, arriscado. Mais acertos com o carregador cheio? Demorou, cabrão. Eu vou pedir essa arma na próxima. Tá, eu ganhei e foi pela arma. Ah, falando nisso, eu tenho uma baita pilha de louça suja. Você é cruel. Ah, e pode dobrar minha roupa também.